Neste período de pandemia, o governo federal adotou uma série de medidas para ajudar a indústria na retomada da economia. Uma delas foi a prorrogação da redução de tarifas para quem importa matéria-prima de produtos que serão vendidos lá fora. O drawback é uma medida que beneficia os exportadores. Ela permite que eles não precisem pagar ou paguem menos impostos sobre matérias-primas importadas ou mesmo compradas no mercado interno. Mas que vão ser usadas para produzir bens que vão ser vendidos a outros países. Com a prorrogação, esses exportadores continuam com isenção ou suspensão de impostos como IPI, ICMS, PIS e COFINS. A medida terá mais um ano de validade até setembro de 2021. No ano passado, cerca de 50 bilhões de dólares foram exportados ao amparo dos regimes de drawback, que beneficiaram mais de duas mil empresas de diversos segmentos, desde carne de frango, minério de ferro e celulose, até segmentos de maior valor agregado, como automóveis e máquinas e equipamentos. Irã é diretor financeiro de uma fabricante de máquinas agrícolas. Segundo ele, a medida veio na hora certa, para fazer frente ao aumento do preço das matérias-primas utilizadas pela indústria. Um aumento muito, muito alto das principais commodities, seja ela aço, ferro, cobre, principalmente resinas plásticas, embalagens também, aumentos superiores a 30%. Para este economista, como a pandemia está durando mais do que se esperava, é necessário o apoio à indústria nacional. Isso vai permitir um prazo para que eles possam administrar o problema e, a partir de uma recuperação econômica já prevista para o próximo ano, eles estarão prontos, então, a enfrentar o desafio.